A CIDADE NO BRASIL 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 Nous sommes à Soiko Boy qui est la rue de débauche par excellence un endroit hallucinant Une espèce de Sodome-Gomorrhe de Sookumvite Sookumvite qui est le quartier branché de Bangkok Nós estamos prontos aqui a turnar um plano vachamos atendu e redoutou. É de uma folia esse plano! É um plano séquence muito complicado. E tem vélos e motos que passam em todos os sensos. No início, nós vamos fazer um plano aérico. Então, nós vamos colocar um plano para atravessar toda a rua. Mas era impossível porque se não bloqueia os gogos. E se bloqueia os gogos, isso seria uma perda para os proprietários dos gogos e para a Mafia aqui. E agora, nós decidimos fazer o sol. Mas bom, isso vai ser uma merda. O que é estranho, é que isso realmente parece um decor de cinema. Mas é real. E as pessoas são reales, não são figurantes. Vamos ver o que isso vai dar de novo. Quando Rufus entrou, ela e o cara... Isso é a dizer que quando ele... Porque você tem como ela. Não, não, mas então, Paul... Você me coloca o povo dentro e quando ele vê, ele fica desco. Você terá atenção. Os anglias estão aqui. Eles estão morrendo. 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 Então, sejam vigilantes. Eles estão morrendo. Eles estão morrendo. Ok. Ação! Ação! Sejav� estás morrendo. Sejav� estás morrendo muito alto. Sejav� está morrendo. Sejav� está morrendo. Imagina-se que funciona como話 em frente. Está Doce que isso vai ser um sopo. Vamos ao Guys. Go live expose toch tais Ok, Manuel, c'est parfait, c'est bon. 1h menos 10, on doit dégager ce que tu vois là et ce que tu vois de l'autre côté. Faut que ce soit un plan vide. Et j'ai 10 minutes pour faire ça. Ça tourne ? La dame. Tu marches pas comme ça, parce que là, tu marches comme un canard, tu vois ? Allez, allez ! Non, non, see you, see you ! Allez, oh ! Non, t'as pas marché comme un canard, t'as bien marché. Allez, mon amour, je sais qu'il est tard. Oh oui, ta gueule, ta gueule, toi ! Et tu marches comme ça, comme papa, regarde. Et action, mon chéri ! What a day, thank you ! La scène dans le taxier est à mes yeux fondamentale. C'est vraiment une scène que je redoute depuis la préparation, depuis très longtemps. Parce que je connais les enjeux de cette scène, si elle est réussie, si elle fonctionne, et que l'osmose entre Rufus et Manuel fonctionne. Je crois vraiment qu'on a une chance d'aller jusqu'au bout. Une scène comme ça, c'est très excitant de voir, mais en même temps, il y a des performances incroyables de Rufus et Emmanuel et des performances incroyables. Et tu regardes, c'est très élevé, tu regardes un couple qui a perdu leur enfant. Tu vois ce que tu vois quand tu les performes. On avait une scène qui pouvait paraître très difficile. La scène dans un taxi à une nuit à Bangkok, et où tout d'un coup, les choses nous ont à tous les deux, alors qu'on ne se connaissait que depuis trois jours, totalement échappé, où j'ai compris que Rufus était la bonne personne et que je n'aurais pas à fabriquer avec cet homme-là. Et c'était un grand soulagement parce que je me suis dit, dans le fond, est-ce que ce n'est pas ça mon envie de ne pas anticiper, de ne pas répéter ? Et quand j'ai compris que Fabrice allait capter ça, allait à chaque fois attraper, et qu'il avait compris qu'il s'était passé quelque chose de particulier ce soir-là. C'était comme une vague qui nous a emportés et tous les deux exactement au même moment, et ça s'est reproduit plusieurs fois avec Rufus. Vous savez, si vous êtes très, très heureux, vous avez juste une relation qui est naturellement là sur la scène, et c'est juste la façon dont les gens sont avec les autres. En même temps, vous pouvez avoir des couples mariés sur la scène qui étaient assez nauseants à regarder. Il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de liker les autres. Nous occupons le même moment sur la scène. Et je trouve que nous n'avons pas à acter dans notre relation. C'est juste qu'il s'agit d'être occupé. Et quand il est là, c'est une chose très facile, et quand il n'est pas, c'est le plus difficile dans le monde. C'est un peu la cour des miracles, là. C'est le premier jour de tournage de Joey Boy. Joey Boy, c'est un peu le Eminem local. C'est une superstar du rap en Thaïlande. Et surtout, au-delà de ça, je découvre un bonhomme assez surprenant. Et j'ai beaucoup de plaisir à le côtoyer. Un peu plus, vous savez, sur la ligne. Sans, vous savez, de l'espace. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Musique, s'il vous plaît. Pas loin de la vérité. Putain. Beno et moi, on s'est surpassés dans le sordine. C'est ma mère qui va être contente quand le joueur sort. Travailler avec les techniciens thaïlandais, c'est vraiment beaucoup de bonheur. D'abord parce qu'ici, rien n'est impossible. Jamais. Les Thaïs, ils allaient des compétences techniques assez incroyables. Ils travaillent beaucoup avec Hong Kong. Et donc, les défis techniques, ils connaissent. Ils essaient toujours de faire plaisir. D'aller au bout de ta demande. D'étudier en tout cas toutes les possibilités pour aller au bout de ta vision. Six semaines. Putain. Et puis quelle cadence. So we have... Cut. You know ? And we have to be very quick. Because it's wind, storm, blackness, rain. Okay. Okay. What ? C'est bon. C'est bon. Jouer! Jouer! Qu'est-ce que j'aime ça, putain. Moi, a pluie de tombe, ça m'arrange à mort. Je suis pas sûr que ça arrange les tailles parce qu'ils n'ont pas fini de travailler. Il y a la mer qui est en train de se déchaîner. Ils auront encore plein de choses à installer. Ça va nous ralentir, mais c'est pas grave. C'est pas grave, moi, j'adore ça. Tu sais quand on installe des rampes à pluie? Non. Tu me demandes pourquoi. Il a plu toute la nuit. La journée s'annonce vachement compliquée. Les installations sont difficiles. Il n'y a pas de soleil, il n'y a peu de soleil, il n'y a pas assez de soleil et on s'adapte. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il y a trop de sets. Ben, attends, j'ai peur. Ces deux gars. Il a fait le glissage depuis qu'il a eu des bulles. Non, non, mais je peux pas que tu glisses, parce que tu glisses ici. Ils sont toujours trop de masuk, tu sais ? Oui. Here too. Suppressate. Suppressate. Ok, le fait, ok ? Ok, ok, ótimo. Ontem foi uma flutuante. Então há um problema. Tem muita água. Então, nós fazemos uma ponta. Quando temos uma ponta, no próximo dia não há água. Então, nós precisamos trazer a água. E meu problema é que vai sair de todos os lugares. Então, uma parte das equipes que ponte de água como eles podem, o soleil aparece. Ele está muito treinado. Ele está todo luminoso. Ele tem muito tempo. Isso não nos arrangou. Mas eu não tenho a escolha. Então, nós temos o velho. E fazemos com o meio do bordo. Olha, ele pleve. Isso, ele pleveu. Olha a merda. O Ben, você viu aqui? Está SALELPA de dia? Está em todo por tempo. Já a operou esta? Está em todo o período que não é? Está em todo por tempo não. Está em todo o modo da Indênção Então é 45 anos, o sonho da menina Burmese. Coupé. Qu'est-ce que c'est ? Cinquième semaine de tournage, on a tous de la barbe. Polo, le premier assistant, a perdu 7 kg. Laura, la script à la fièvre typhoïde. Les Thais sont pour la plupart malades aussi. Et Emmanuel a une double tite, enfin voilà, c'est du bonheur. Ok, cut. Cut. La fumée, c'est toujours le bordel, mais là, les machinots, ils avaient un système, un système D, c'était de faire brûler avec de l'huile des noix de coco. Donc ça fume épouvantablement, mais ça pue, ça écoeure quoi. C'est une odeur âcre. Et puis surtout, le problème, c'est que cette fumée, ça pénètre tous les pores de ta peau, et ça se stabilise, t'es imbibé de cette odeur. Donc t'as beau prendre 30 000 douches, tu pues toujours ce truc. Moi, je suis sûr qu'on l'a tous perdu, mais dix ans de notre vie avec cette fumée, quoi. Parce que ça va être hyper cancérigène, ça va vraiment être un truc épouvantable. Le problème, c'est que Benoît, on voulait tout le temps partout. Cut. Ok, thank you very much. Un mot pour Fabrice, c'est exigeant. Il est super exigeant. Il est exigeant avec lui-même, donc il est avec les autres. C'est plutôt bien, mais j'ai l'impression qu'on fait un gros film avec des petits moyens. Donc des fois, il faudrait lâcher parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'en termes de com', on ne se comprend pas, parce qu'en termes de moyens, on ne les a pas. Mais il ne lâche pas. Alors c'est aussi sa qualité, je trouve, c'est que si tu lâches trop vite, on te marche dessus. Et il n'y a aucune chance qu'on lui marche dessus à Fabrice. Je veux utiliser la caméra sur mon couloir, je pense que c'est plus facile pour moi de ramener. Quand ça commence à rouler, je pense qu'il faut se placer un petit peu. Oui, comme ça. Ok ? Vous pouvez même aller là, si vous voulez. Oui ? Oui. En fait, j'avais voulu faire ça sur Innocence. Et le producteur, il m'a dit, mais ça va ? J'avais imaginé ce truc-là, tu vois ? Je me dis, oh, ça serait génial de traverser toute la forêt avec un câble. Et... Il m'a dit, mais Benoît, ça va ? Alors qu'ils m'ont dit non tout de suite. Ils n'ont même pas essayé de savoir combien ça allait coûter. Ça va ? Nous avons besoin de l'air de l'un de limester, ça va bien ? Et bien ? Pas pas. Pas par, pas. Pas par, pas. Pas par ! Pas par ! Pas par ! Pas par. Pas par ! Pas par ! É realmente a jungle de Apocalipse, quando eles chegam, eles chegam para o colonel Curse. É longo, Emmanuel, 80 metros. Eu vou te mostrar a direção, mais o que eu gostaria, é que tu traverses à la fin, a river. É de l'autre côté, então a câmera te segue. E aí, o câble... Primeiro eu digo run to Emmanuel, e depois eu digo action to you. Sim, ok? Vamos lá! É bom, está turno? Run and action! É que eu vou te mostrar a forma de uma coragem, que eu vou te mostrar a forma do que você quer fazer a forma de um monte de uma coragem. É mesmo a borra com a câmera, ela vai muito rápido para nós, e foi muito perigoso. Eu estava em panique, em plus, eu tinha Michael que me disse que estava morto de inquiétude. Ele precisava dizer de correr mais rápido. Para mim, o ritmo é bem feito. É só que nós somos um pouco... É só que a câmera avançando muito rápido, é que a câmera é assim. Então, eles precisam ralentir e serão bons. Se eu ver que isso começa mal, eu vou arrumar tudo. Ok? Ralentir, Emmanuel, ralentir! Emmanuel, é incrível! Incroyable, eu te juro, é incrível! Está vendo? Está vendo? Tem momentos magníficos. É extraordinário. Quando você fez isso, é perfeito. É incrível, você vai fazer isso? Não, mas... Você deve ter... Você deve ter... Não, porque eu vou mudar de focale. Você vai ter uma focale um pouco mais acerada. Você vai ter uma focale um pouco mais acerada. É só que... É só que, na rigueira, eu penso que Emmanuel pode ralentir um pouco. Você vai ter uma energia aqui. E ação! Eu acho que não estamos muito longe. Eu gostaria de tentar uma vez. E eu te promets que... Qua? Ok? Eu tenho uma coisa de leste com que eu estou. Você vai ficar com quemado. Ralentir, Emmanuel! Ralentir! Ralentir! Ele não vai! Ele não vai! Ele não vai! Eu tenho dias que eu me dizia que eu preciso que eu sauvasse a pele. Isso é uma sorte de carnagem. Tu te diz que você vê as pessoas tomarem, e você diz que eu estou em dificuldade, eu não sei porquê. Quando você chega no pão, você não tem mais de jambos, você não parece impossível. A jornada te parece impensável. Isso dá muitas coisas interessantes. Vamos mudar de focale, Emmanuel! Ele foi melhor? Ele foi melhor! Olha a energia que está dentro. Você viu isso? Você está bem, não? Você está contente, não? É... 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 Eu sei, eu sei, mas eu vou não pôr. E se eu pôr, você me diz isso. Ele não consegue! Você não consegue mais de jambos, você tem dias, você tem dias assim, e você diz que eu vou... Eu não quero não crecer, porque é muito excessivo. Quanto, há dias aqui, eu tenho a certeza que não estamos passando muito longe. É... 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 É Stephen Segal, Emmanuel! É... Ok, Rufus! É... 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 de um gênero para o outro, eles vão surpreender o público. E eu me lembrei de pensar, se isso funcionar, se essa mudança de um mundo que estamos familiarizando, que é quase documentário, em algo que é fantástico, pode ser realizado, e se parecem como o mesmo mundo também, então vai ser um filme extraordinário. Então é meu problema, você acha que é ok? Eu acho que é terrível. Ok, mas... Então você vai usar isso? Não, não, porque o que é importante para mim, nesse momento, é ter a track para o momento em que ela começa a correr. Então, por que você quer? É uma grande pergunta. Se você não vai usar isso, por que você me perguntou de novo? Ok. Eu não entendo o problema. Eu não preciso ser perfecto no look, eu só preciso... Eu preciso ser perfecto. Nós vamos jogar a filhão, a filhão, a filhão, a filhão. Ok? Ok. Ele é um enorme pressão para fazer um filme que tem diferentes demandas, não, incluindo visual, timing, weather... Ele tem que cuidar de todos e actors, pais como William Vocês pueda spicesão, mas ele ainda tem que fazer, e minha responsabilidade é administrar a linha do meu carácter em uma forma que me permite dizer em uma forma verdadeira. Porque se eu sinto que meu carácter está fazendo algo que eu não acredito, isso mostra na minha performance. E eu aprendi isso de uma forma difícil. De não querer perguntar ou causar problemas, eu acabo de falar com minha awkwardidade. Não, não, não. Vou acabar aqui, amanhã. Tem muito tempo no estúdio? Não há muito tempo no estúdio? Não há muito tempo.